Aqui estamos, aqui estamos e aqui estamos, graças a Deus, mais um dia diretamente da Califórnia, mais exatamente na cidade de Ensino, Ensino, Califórnia, essa cidade aqui que é gravada em diversas cenas do seriado Cobra Kai, vim aqui pessoal gravar aqui para vocês aqui, painelzão que tem aqui do grafiteiro chamado Never, está mostrando para vocês aí com detalhes aí, esse painel feito por esse grafiteiro bem conceituado aqui em Los Angeles, vou mostrar para vocês aí pessoal. Vou deixar na descrição aí o Instagram do Never, grafiteiro muito conhecido aqui de Los Angeles, e tem algo interessante para falar a respeito disso daí, a maioria dos grafites que ele consegue fazer, ele consegue trazer os atores aí, e tirar foto junto com os atores no painel, se quiserem acessar lá o Instagram dele lá, vocês vão ver, que a maioria dos painéis que ele faz, ele consegue que os atores, ou o artista, ou no caso o atleta, seja de basquete, de beisebol, ou seja, qual for a área, ele homenageia ali o ator, ou o atleta, e ele consegue depois trazer a pessoa para vir tirar uma foto com a própria pessoa aí do lado do painel, e tão bem requisitado e conceituado ele é aqui em Los Angeles, pessoal. Estão mostrando para vocês aí, painelzão, Daniel San, aquele chute épico, dos anos 80, vencendo o campeonato, e anos 80, infância, tempo bom, época boa. Tá aí pessoal, queria deixar esse registro para vocês aí, de passagem aqui, estava em Resida, Resida, eu já gravei um vídeo lá em Resida, que é a casa onde o Daniel San, no filme Karate Kid 1, chega aqui na Califórnia, já gravei um vídeo, e agora estou gravando esse painel aqui, do Never, tem um outro painel também, do Cobra Kai, na cidade de Palmes, na Califórnia, estou para ir lá também gravar, mas hoje como estava de passagem aqui próximo, resolvi parar para gravar para vocês aí, beleza? Tá aí o registro aí para vocês, forte abraço a todos, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!